Uma das dúvidas que mais tem aparecido aqui no nosso canal é como realizar saques na Bet365 para bancos digitais, principalmente para o Banco Inter e o Banco Original. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar e ensinar através do passo a passo a como realizar esses saques e o que você apostador precisa para sacar na Bet365 através desses bancos. Fala apostadores, tudo certo? Eu sou o Arne Barcelos e hoje eu estou aqui para falar para vocês como realizar saques na Bet365 através de bancos digitais, Banco Inter e Banco Original. Tem muita gente que também pergunta do Nubank, será que é possível depositar e sacar através desses bancos? Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você sentar o dedo nesse like aí que é importante demais para ajudar o nosso canal a crescer. Eu estou fazendo conteúdo há mais de anos aqui no YouTube para vocês apostadores iniciantes que têm alguma dúvida ou alguma dificuldade na Bet365 e em diversas outras casas de apostas por aí. Então se você gosta do nosso trabalho, se você está gostando do nosso conteúdo, já deixa o like aí que é importante demais para a gente e já escreve aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês estão achando aí do nosso conteúdo? Já viram outros vídeos nossos por aí? E se ainda não é inscrito, se inscreva e clique também em ativar as notificações, que é importante demais para a gente, assim você fique sabendo de todos os conteúdos que a gente posta aqui na Bet365, beleza? Vamos para a página da Bet. Pessoal, e você ainda que não faz parte do nosso grupo do Telegram, já entre lá, o comentário está aí nos nossos comentários fixados e não perca nenhum vídeo do nosso canal e também as entradas de Fórmula 1 que a gente faz em todos os GPs, beleza? Vamos aqui para o nosso vídeo então sem mais delongas e sem mais enrolação. Já minimizado aqui no cantinho e dando início ao nosso passo a passo de como realizar o saque na Bet365 e depósitos através dos bancos digitais, a gente vai fazer o primeiro passo nosso vai ser entender um pouco mais sobre os depósitos e os saques da Bet365. Como a gente vai ver isso? A gente vai rolar a página até lá no final e vai escolher ajuda de saques. Quando a gente clicar em ajuda de saque vai abrir um novo pop-up e nesse pop-up a gente vai verificar as informações dele aqui e destrinchar isso aqui tudo para que não hajam dúvidas. Primeira coisa pessoal, vamos aqui no saque. A moeda que a gente está usando é o BLR Brasil e o país Brasil, ok? E esses aqui são os métodos de saques que a Bet365 aceita. Cartão de créditos e de débitos. Eu não aconselho usar o cartão de crédito e de débito aqui na Bet365. Por que não? Pode dar algum problema e essa plataforma da Bet365 não funciona muito bem com os cartões de créditos aqui para o Brasil. Eu sempre aconselho a fazer transferência bancária. Então quais as informações a gente está vendo aqui? Que o processamento pode levar de 2 a 10 dias úteis. Vai variar de acordo com o banco que você escolher. O valor mínimo para saques é de R$ 40,00 e o máximo de R$ 80,000. Quando eu clico aqui na transferência bancária vai vir uma série de recomendações da Bet365 aqui. Quais delas vão ser importantes para a gente? Essa informação aqui é importante para a gente. O prazo para ser acreditado, o nosso saque, é de 1 a 5 dias úteis. Dias úteis pessoal, não conta feriados, beleza? Então dias úteis e vai variar de acordo com o seu banco. Então o saque a gente está vendo. Daqui a pouco a gente vai ver quais os bancos são válidos para a gente fazer o saque. E para depósitos a gente tem a opção de boleto bancário, a opção de transferência bancária de todos esses bancos aqui e também cartões virtuais e cartão de crédito. Vamos falar de novo que cartão de crédito e débito eu não aconselho usar na Bet365 porque a plataforma não funciona de uma maneira legal, não aconselho usar, beleza? Então a gente já descarta essas opções de cartão de crédito e débito. E aí a gente já vendo os bancos que a Bet365 tem parcerias, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Sandro, Banco Original, olha o Banco Original aqui, Barisul, são os bancos que a Bet365 tem parceria. Qualquer um desses bancos que você fizer a transferência vai cair de 1 a 4 horas. Somente o Banco Itaú tem a transferência imediata. Qual o valor mínimo, Arley, para fazer isso? R$30,00 e o valor máximo de R$20.000 para esses bancos. A outra opção que a gente tem aqui que é válida é o AstroPay Card. O que é essa AstroPay Card? É uma plataforma digital, uma carteira digital que dá inclusive prêmios e brindes para a gente. E é muito legal, eu uso ela. Com ela você consegue transferir de imediato da sua carteira digital para a Bet365. É muito boa e várias casas utilizam a AstroPay Card. Arley, eu quero abrir minha conta na Bet365, quero depositar, mas não tenho nenhum desses bancos aí disponíveis, mas não tenho conta em nenhum desses bancos que a Bet365 disponibiliza. O que é que eu faço? Você transfere o dinheiro, você paga através de um boleto bancário. O prazo do boleto bancário é de 1 a 3 dias úteis. Com o boleto bancário, se você tem qualquer plataforma, qualquer banco, qualquer carteira digital que pague boleto, ele vai cair automaticamente aqui na Bet365, obedecendo esse prazo de 1 a 3 dias úteis. Você pode pagar com o PicPay, você pode pagar com diversas outras ferramentas, e qualquer banco que você tiver Nubank. Se o seu Nubank, por exemplo, pagar... Se o seu Nubank, por exemplo, pagar boleto dos bancários, você consegue pagar o boleto bancário com o seu Nubank. Existem cartões de crédito também, que você paga boleto bancário com eles. Então, se você tiver um cartão e quiser pagar o boleto da Bet365, através do seu cartão de crédito, você vai conseguir aqui, beleza? Mas pra realizar o saque ou depósito, ou movimentar qualquer tipo de dinheiro aqui na Bet365, você tem que obedecer algumas regras. Sem essas regras, você vai ter problema e vai gastar tempo daqui pra frente. Primeira regra, você tem que ter a conta da Bet365 no mesmo CPF da sua conta bancária. Ou seja, a titularidade da conta da Bet e da conta bancária tem que ser a mesma. O CPF cadastrado tem que ser o mesmo, beleza? Tem que obedecer isso, porque senão você não vai conseguir sacar o seu dinheiro e nem depositar. Segundo passo, a sua conta tem que estar verificada. Os dois passos têm que estar verificados. Nesse vídeo que tá aparecendo pra você aí agora, eu mostro como verificar a sua conta através dos dois passos. Tem muita gente que tá perguntando também como verificar a conta sem o endereço, porque não tem o endereço ou o endereço que você tem, o comprovante de endereço que você tem, não tá em seu nome, e aí você vai ter dificuldades pra conseguir validar isso. Não precisa ter um comprovante de endereço. Você pode verificar o segundo passo com várias outras maneiras. Um deles é a verificação por e-mail, no qual a Bet envia um e-mail pra você, e você verifica esse e-mail de imediato, sua conta já está verificada. Mas olha esse vídeo, assista esse vídeo que apareceu aí pra você, que é de extrema importância pra você que tá começando aqui na Bet365. Então vamos lá. Como realizar o saque da Bet365 pros bancos digitais? Eu venho aqui e clico em banco. Quando eu clicar em banco, vai abrir um pop-up. Nesse pop-up, você vai clicar em saque, que é a página onde você solicita o seu saque. Como a gente tá querendo os bancos digitais, se você tem um banco inter, você vai colocar aqui banco intermédio. Banco intermédio. Ah, o banco inter não é uma agência digital? Então ele não tem endereço de agência física. Como é que eu faço? Tem sim. A agência do banco inter é a agência 0001. Então o que você faz pra colocar esse endereço aqui? Você vai lá no Google e digita agência 0001 banco inter. E vai abrir aqui o site do banco inter. E o próprio site do banco inter, tá falando onde fica a minha agência. A agência é Avenida Barbacena, número 1219, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o CEP é esse aqui do lado. Então você vai lá na BES365, naquele pop-up que abriu, BES365. E vai colocar o endereço que a gente encontrou no Google. Avenida Barbacena, 1219. Segundo item, você coloca o CEP que é 30, 190, 924. No terceiro item, a cidade. E no último, o estado, Minas Gerais. Aqui no endereço, você apaga o N e o símbolo, porque não aceita. Então ficou Avenida Barbacena, o CEP, Belo Horizonte, Minas Gerais. No nome do titular, você coloca o seu nome. No número da conta, o número da sua conta. Detalhe, tem muitas pessoas que perguntam, você tem que colocar o dígito. Coloque o dígito sem o tracinho, sem o hífen, beleza? O número da sua agência, que é 0001. O tipo da conta, o seu CPF e o valor que você quer sacar. E clica em saque ao colocar a sua senha. Não tem segredo. E o mesmo procedimento é para o banco original. Você vai pegar o banco original, vai pegar o número da sua agência e colocar o endereço aqui. E solicitar o saque, não tem como dar errado. Claro, se você obedecer aquelas regrinhas que eu mencionei anteriormente, beleza? Então a dica desse vídeo era essa. É super simples, super fácil de fazer. Não tem segredo. E sim, é possível você sacar através da ABED365 pelos bancos digitais. Principalmente o Banco Inter, que é um banco que grande parte do pessoal está começando a utilizar pelas tarifas que eles oferecem. Eu sou o Arne Marcelo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que é de extrema importância para a gente. Espero que vocês tenham gostado. E ficou com alguma dúvida, já deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a realizar esse saque. Ou solucionar qualquer outras dúvidas que vocês venham a ter sobre apostas esportivas. Quer achar a gente? Entra lá no nosso Telegram e também no nosso Instagram, Descomplicando Apostas. Eu sou o Arne Marcelo. Valeu!